Olá, boa tarde a todos, todas e todas. Sejam muito bem-vindos ao encontro de 100 anos Mercedes Batista. Eu sou a Débora Prates, sou licenciada em dança da UFRJ. Estou muito feliz de estar aqui participando desse evento e vou começar, sou também integrante do projeto do Gilberto de Assis, e vou aqui chamar a Joana D. Das, que é do Instituto Dunham, para a gente fazer, para ela fazer aqui uma, contar aqui um pouco, né, sobre essa técnica. Eu vou apresentar a Joana então, ela é professora, assistente, né, professora de dança. Ela fez um mestrado na New York University e um PhD em Columbia University. Ela é professora que se diz apaixonada por dança, história da dança, né, por ensinar a história da dança numa perspectiva global e sempre pensando também na questão da diáspora africana. Ela também tem um interesse na dança-teatro e performance do século 20. Ela é autora de alguns livros que ganhou prêmios, que ganhou prêmios, incluindo Catherine Dunham, Dance in the African Diaspora, de 2017, que ganhou um prêmio, prêmio De La Torre Bueno Best First Book, no Dance Studies Association, e menção honrosa, da Error Hill Award, com uma bolsa de estudos na African American Theatre, da American Society for the Theatre Research. Ela também publicou alguns artigos no Journal of Urban History, Dance Research Journal, e a antologia The Futures of Dance Studies. Então, vamos chamar aqui a Joana de Idaz. Hello, everybody. Thank you, Marcus Marchado, for inviting me to speak today, and to Deborah for providing the translations. And I want to thank everyone at the Universidad Federal do Rio de Janeiro, involved in putting together this incredible event, Encontro 100 Anos de Mercedes Batista. Today, I'd love to give you an overview of the career of Catherine Dunham, talking about her performances, her pedagogy, and her activism, with a special focus on her school in New York City, where Mercedes Batista trained, as well as talk about Catherine Dunham's influential visit to Brazil in 1950. I plan to speak, hopefully, for about 35, 40 minutes, and then include some time to watch a couple of film clips, and then leave time for questions and answers at the end. So I'm going to share my screen. All right. So, a Joana, ela começou agradecendo a todo, né, o convite da Universidade Federal, professor Marcos e a toda a equipe. Tá, muito feliz de estar aqui no evento. Ela vai passar um vídeo nessa palestra, vai passar, transmitir agora a tela dela, e depois a gente vai abrir para as perguntas, ok? Os 20 minutos finais. Então, escrevam aqui no chat. Ok. Great. So, first, I wrote a book on Catherine Dunham, as Deborah told you, and I just want to tell you a little bit, because some of you are students, I think, about the methods I used to write this book. I went to many archives. It took me eight years to write this book, visiting many archives about Catherine Dunham. Oral History, in which I interviewed former dancers and students. This is Emirante Pradeen in Haiti. She came to study at the school, Catherine Dunham School in New York in 1946. Choreographic analysis of all the film clips I could find of Catherine Dunham. And embodied research. I took classes in Dunham technique and became certified in teaching Dunham technique through this process of research. So, background on Catherine Dunham. She was born in 1909 in a suburb of the city of Chicago, Illinois. And she was a very brilliant student. She loved to dance, but her parents did not let her take dance classes. At age 19, she moved into the city of Chicago to attend the University of Chicago, where she developed a passion for anthropological research and joined her brother's theater group. And in this theater group, she became influenced or became a part of what was called, at the time, the New Negro Movement. Debra, do you want me to pause for translation or should I just keep going? Okay, okay. You have... What do you prefer? It's up to you. Okay, a Joana estava dizendo que ela começou esse livro, né, sobre alguns... Ela entrevistou alguns dançarinos, alguns alunos. E essa moça da foto é a Dean. Ela veio estudar na Escola de Análise Coreográfica. E ela conheceu a Catherine Dunham. Ela começou a pesquisa dela, né. E começou a falar sobre a Catherine Dunham, que nasceu em 1909, num subúrbio de Chicago, Illinois. E ela amava dançar, mas os pais dela não deixaram. E só começou a ter aula com 19 anos, quando ela se mudou para Chicago, para frequentar a Universidade de Chicago. E, bom, e aí depois, you can go. Okay, great. So, the many intellectuals who are a part of this New Negro Movement were mostly men, and they included poetry, literature, music, theater, but not so much dance so far. Dance was two links to women, to hypersexuality. People did not understand yet how to incorporate dance into this political movement to fight for equality. É, ela fala que a dança, ela não era muito bem vista, né. Ela tinha esses, nesse ambiente, a literatura e outras áreas do conhecimento, que eram um ambiente muito machista também. So, Catherine Dunham decided to combine her love of anthropology and her love of dance and go to the Caribbean to study dance practices in Jamaica, Martinique, Trinidad, and Haiti. And, she finds, she found not only dance movements, but a new way of approaching dance as an affirmation of black life. How dance could be resistant to oppressive social conditions. How dance was a form of persistence of Africanist cultural practices. Dance is a way to connect to community and spirituality. Ela, então, começou a incorporar, né, esses estudos de antropologia e o amor pela dança e foi para o Caribe. Começou a estudar as práticas de dança na Jamaica, em Martinique, Trinidad e Haiti. E, lá nesses lugares, ela não apenas começou esse movimento de dança, mas também ela trazia uma certa afirmação, né, de como ela poderia ser esse movimento de resistência, porque a questão dela era bem política, né, pelo que eu estou entendendo. E ela, pensando nas condições sociais, né, de como ela poderia se conectar com aquela comunidade. E, enfim. So, go. So, Catherine Dunham took her and her research into both writing, she published many books and articles, and into choreography. Ela publicou muitos livres sobre a coreografia. And what I argue in the book is that what Catherine Dunham does on the stage and her performances is, is kind of creating diaspora in performance. The term African diaspora was not really used until the late 1950s, but Catherine Dunham was part of this generation between World War I and World War II who are starting to think diasporically, starting to have a consciousness, como ela fazia parte dessa geração entre guerras, né, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, ela estava justamente nesse momento em que as pessoas começavam a ter uma consciência em relação às conexões da América e da África. E como ela fala que não é, que não é algo que vai mudar de uma hora pra outra. And there are two things that she does differently from performers who come before her. One is that her choreography, her shows, have, you know, 20 different pieces in them set in places around the African diaspora, but it is not a chronology. Previous Black dance pageants in the United States, You start in Africa and you end in the United States, as if Africa is in the past. And Catherine Dunham's reviews, her shows, every place in the diaspora is represented as equally modern. É, nas pesquisas da Catherine Dunham, todos os lugares estão bem representados. Não existia uma segregação, né, entre essa questão da diáspora e os Estados Unidos. Porque tudo que começava, né, não tinha exatamente uma cronologia, né, nesses estudos anteriores lá nos Estados Unidos. Então, o que você começava na África, terminava nos Estados Unidos. Então, nessa diáspora da Catherine Dunham, tudo ela representava de uma forma bem igual. The second thing she does that is unique is many times when people were thinking of African diaspora at that time, they thought of connection between one place in the Americas back to Africa, right? And she is connecting people in the diaspora to each other, what one scholar has called an operative diaspora. Tudo que ela começou a perceber em relação à conexão entre esses lugares da América e da África, ela começou a conectar essas pessoas. E a segunda coisa que ela faz era justamente quando as pessoas pensavam nessa diáspora africana, né, pensando nessa conexão. Então, quando a Catherine Dunham performa nos Estados Unidos, os críticos de dança chamam ela o fundador de uma nova forma de arte. Eles chamavam de arte negro. Essa nova forma de olhar para a dança branca como parte do mundo de dança de dança. O que ela fez? Então, ela e sua companhia Então, ela e sua companhia os críticos de dança. Os críticos de dança começaram a chamá-la de fundadora de uma nova arte. Então, chamaram de arte negra. E essa nova forma de dança negra, né, justamente foi parte de um concerto que ela fez, Dance World. Então ela e sua companhia apareciam na Broadway e em filmes de Hollywood e viajou nos Estados Unidos nos primeiros anos 1940. Ela começou a aparecer na Broadway e Hollywood e começou a viajar pelos Estados Unidos no início dos anos 40. Joana, I am seeing only the first slide. Oops, it messed up, sorry, one second. Okay, sorry about that. Is it back? Again, you have to share again so we can see. Okay, one second. All right, share screen. There we go. Did it do it? Yeah. Can you see again? We can see now. Vocês estão vendo, gente? Coloquem aqui no comentário. Eu estou conseguindo ver. Sorry. Okay, so the second. In one area, Catherine Dunham, you know, was famous for her performance. A second area was her school. So here is when, sorry, here is when Catherine Dunham got to, in 1943. So go. Okay. So Catherine Dunham found a school in New York City in 1944. And this school in New York is where Mercedes Batista trained. Então, ela começou a ir pra uma escola de dança em 1944, onde a Mercedes Batista começou a ter aulas, a ensaiar. Uma coisa incrível dessa escola é que era uma escola interracial, que não era uma coisa comum naquela época nos Estados Unidos, né? Então, nessa foto, uma coisa interessante é que ela provocava sobre as questões de gênero também, né? Você vê que ela tem, ela tá ali dançando com um homem e com certeza isso chocava também pela postura em que ela tá. Another remarkable thing about the Catherine Dunham School was its very holistic curriculum. Catherine Dunham said she wanted to train the total dancer. So you might be a dance student, but that means you also have to learn drumming, languages, culture, anthropology. And she felt this would help dancers become better performers, but also regular human beings find a greater sense of self. A Catherine Dunham, ela tinha uma questão holística, né, digamos assim. Ela, enfim, ela queria treinar, né, queria ensaiar a dança, mas ela achava que também precisava ter outros conhecimentos, né? Então, ela começou a aprender a percussão, a antropologia, e acho que de alguma forma isso ia ajudar, né, os dançarinos a se tornarem melhores performers. E além de um ser humano, né, melhor também, então... So, this is just an example of one student, Pearl Reynolds, her schedule, you can see they do work-study. And I don't know if Mercedes Batista did work-study, probably not, she was already a professional. But, um, these are the kinds of classes you can see. As you can see, a class Haitian dance class, boogie, ballet, composition, music, you know, lots of classes. Então, nessas aulas tinham, além de meninos, né, era uma coisa diferente que tinha nessa escola. Ela não sabe se a Mercedes estava exatamente em todas essas aulas, mas ela tinha boogie, ballet, competição, enfim. So, you can pass to the other slide. We are not seeing, I'm only seeing this, the 13. Can you see this slide? Can you see this slide? The Catherine Dunham and the Dancer in Stormy Weather, is this? Oh, no. You should be seeing... Okay. Hold on. Ah, isso são as turnês mundiais, né, dela na Europa. Catherine Dunham, à esquerda, in Switzerland, in Europe. Yes. Can you see that slide? Okay. Let me see if I can make it big again. Can you see it like that? I can't see, but I can't read. Oh, okay. Now I can read. Descobri que eu posso aumentar a tela aqui, botar em tela cheia. Ah, Catherine Dunham, à esquerda, com a Isadora Duncan, à direita. que elas dançaram juntas pela Europa numa turnê depois da Primeira Guerra Mundial. Okay. Thank you. Can you see this next slide in Portuguese? I'm seeing this line 19. Tourneis mundiais. Tourneis mundiais. Okay. Okay. Now I'm seeing the 20. Okay. So I will just leave it like this, even though it's smaller, so that you can see. Catherine Dunham began to tour the world in 1947. And she was very successful everywhere she went. And then in 1950, her first stop on her Latin American tour was São Paulo. Ela começou uma turnê em 1947, teve muito sucesso. E a primeira parada dela na turnê latina foi em São Paulo. Nossa, ela contando aqui que teve uma complicação, né? Porque o marido dela era branco e aí ele foi tirar satisfações lá com o gerente do hotel. E tipo, por que a minha mulher, por que a minha reserva foi cancelada? E eles falaram simplesmente por que essa mulher é negra? Então, foi um absurdo. Então, a Catherine Dunham chamou sua amiga, o famoso autor e membro do Congresso, Guilberto Freire. Então, ela foi, resolveu chamar os amigos dela, juntou todo mundo e chamou o Guilberto Freire, né? E aí houve esse protesto de intelectuais negros de São Paulo por conta desse momento, assim, horripilante, né? Com essa situação, com a Catherine Dunham. E ela tentou suar o hotel. E Guilberto Freire e outra pessoa do Congresso introduziram uma billa na legislatura para banhar a discriminação racial. E o Guilberto Freire começou, junto com essas outras pessoas, a tentar resolver essa situação. Ok. E essa billa passa em 1951 e essa é a lei que foi revista em 1996 e ainda pode ser encontrada. O meu amigo, Norman Hershey, meu editor do meu livro, estava no Brasil e viu esse signo no elevador. E é um resultado direto da Catherine Dunham protestante contra a sua tratamento no Hotel Esplanada. Esse incidente da Catherine Dunham e toda essa comoção dos intelectuais do Guilberto Freire acarretaram nessa lei, nesse decreto sobre a questão da discriminação. Então, é vedada sobre pena de multa, qualquer forma de discriminação e virtude de raça, sexo, cor, origem, condição social, idade, porte ou presença de deficiência e doença não contagiosa por contato social no acesso aos elevadores desse edifício. E foi um momento bem importante para que esse decreto passasse e se tornasse lei. Essa experiência em Brasil também renovou Catherine Dunham's espírito para protestar social injustiça no escritório. Até então, ela performances no escritório geralmente de histórias histórias, explorations de african diasporas culturas, mas often com muito pleasant plotlines. E eu acho que, para mim, eu discuto que essa experiência no Brasil reawakened algo em ela para protestar mais explicitamente e diretamente. Porque no próximo lugar em que ela foi na Argentina, ela começou a coreografar seu balé anti-lynching ballet Southland. Essa experiência que ela teve aqui em Brasil foi tão forte que acendeu uma chama nela para que ela começasse a protestar mais politicamente até nos Estados Unidos. E, de certa forma, isso deu mais coragem também até quando ela foi para a Argentina, porque as peças dela, as obras dela eram muito alegres. E aí ela começou a colocar uma questão política, se envolver politicamente também nas próximas obras. E é o que a gente está vendo aí na próxima. Então, eu vou te contar um pouco sobre a história de Southland. Esse é o um white dancer em Catherine Dunham's company, a Julie Robinson, later known as Julie Robinson Belafonte, e Lenwood Morris. Eles são um um grupo branco que lutam e ele o põe e o põe e o põe sob um árvore. Um homem negro vem para ver se ela está bem. Ela está embarrada que ele encontrou ela põe e ela decide que ele acusar de rapar ela. Essa história é de um casal branco, que eles estavam ali em algum momento e esse casal, esse homem, deixa a mulher embaixo de uma árvore e aí, de repente, esse homem negro chega e encontra essa mulher branca e ela se frustra por vê-lo e aí resolve acusá-lo de ter estuprado ela. Ela. Ela conjura um mob de pessoas branco que não estão presentes na dança, mas, sabe, na sua imaginação, e ela sugere que ele acusá-lo usando o seu próprio cabelo para sugere uma noose. E aí ela começou a criar um movimento com as outras pessoas brancas que não necessariamente estão aparecendo ali na cena, mas que a gente pode imaginar que existem essas outras pessoas brancas e convence elas a estrangular, enfim, forcar o cara com o próprio cabelo dela. 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 essa peça por questões políticas, sugerindo que não seria uma peça recomendável a ser encenada. Ela acabou tirando essa peça nesse momento, mas depois, em outro momento, a peça retorna. Ela aqui com o presidente Leopold Sedal-Senghor, do Senegal, em 1962. E ela e sua companhia inspiraram artistas em todo o mundo para embracar a sua heritagem africana e incluindo na performance de dança, incluindo Victoria e Nicomé de Santa Cruz, em Peru, que foram inspirados por sua companhia, Rex Nettelford, em Jamaica, e Senghor, quando ele era um aluno na França. Ela acabou tendo uma experiência no Peru e se inspirando, né? E depois ela começou a... Ai, gente, me perdi. Sorry, Joana, can you say again the last? And the last part, the names, there's Victoria and Nicomé de Santa Cruz in Peru, Rex Nettelford in Jamaica, and Senghor himself in France, also Fodeba Keita, who's from Guinea. So, last part, after Catherine Dunham's company ends, she turns back to education. She starts a school in East St. Louis, Illinois, which is in the middle of the United States, and has a program for Black youth in the area. So, that's how my story intersects with Catherine Dunham, because the man pictured here, Dale Braddocks, was my very first Dunham technique teacher. Então, o momento em que a história da Joana se cruza com a história da Catherine Dunham é justamente quando ela, a Catherine Dunham, decide criar essa escola em Patrick, East St. Louis, e aí esse cara da foto aqui foi o primeiro instrutor certificado da Joana. She also continued to be an activist when she was 82 years old. She went on a hunger strike to protest the United States treatment of Haitian refugees. Ela criou, quando a companhia dela terminou, ela criou essa escola, né, especificamente pra continuar ensinando, né, pessoas negras e continuou também em todo esse movimento político, né, de ajudar pessoas, e quando ela tinha 82 anos, ela continuou lutando, né, por justiça, direitos humanos. E aí, esse movimento de ajudar os haitianos. E aí, até hoje, quem faz toda, toda, todo esse papel de continuar o legal, é um instituto onde a Joana se formou, né, e de onde ela fala, onde ela representa, que é o Catherine Dunham Institute for Technique Certification. E se você quiser, você pode fazer essa certificação online, inclusive. Um, and I want to leave time for questions. I also had a, a couple of film clips of, uh, pieces that Catherine Dunham choreographed that she set in Brazil. And what I find interesting is one is before she even went to Brazil from 1941, and then another, uh, that one's called Batucada, and then another one called Dora, uh, after Dorival Caimi, uh, that she choreographed later, after she went to Brazil. So I thought it might be nice to see, see those clips. Então, ela tem dois vídeos pra passar, um de 1941, chamado Batucada, de quando a Catherine Dunham não tinha nem vindo aqui ainda ao Brasil. E depois o Dora, que é do Dorival Caimi, é, que depois de muito tempo, quando ela já tinha vindo aqui, depois de já ter se apresentado aqui. E aí depois a gente abre pras perguntas. Parma. E aí, ó Senhor está apresento, é sem saber Brasileiro, te deixou. Já gostou, este Exactly. É um bradâmico. A CIDADE NO BRASIL 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 a dança Iurie Perazini disse oh, eu perguntei eu perguntei eu perguntei eu perguntei sua mensagem sim, eu vei ela disse que não foi por por acidente porque ela ela pode ver muitos elementos da dança da Mercedes similares com a Katerine Dunham agora a Vanja Bastos está perguntando as ondulações são presentes na técnica de Katerine Dunham sim, posso demonstrar? yeah so before Katerine Dunham Martha Graham has a contraction which is just one thing one direction right Katerine Dunham the contraction goes all the way up the spine from the Yambalu of Haitian Vodou A contração porque antes da Katerine Dunham existia uma outra contração que era mais espinal era uma contração mais digamos direta e a contração da essa ondulação da Katerine Dunham ela começa naquele pontinho lá do daquele ischio né lá da da sua lombar e vai fazendo uma ondulação mais espinal né from the Loa Dambala from Loa Dambala Loa is a kind spirit in Haitian Vodou Dambala the serpent and also represents the waves Dambala Dambala é uma serpente que também significa onda e Loa é uma spirit é um espírito ok a Mercedes disse que na escola de Nova York havia aulas de Laba Notation e do método Laba sim havia aulas de Laba Notation ensinada na escola Dunham era uma instituição incrível que tinha tudo ela falou que tinha aula sim de Laba Notation que era incrível essas aulas lá no instituto e a Yuri falando que a dança é denunciando as atrocidades da nossa sociedade sim sim quais são os principais alimentos alguém quer fazer mais alguma pergunta acho que ainda temos tempo quanto tempo temos produção 10 minutos acho que 8 minutos tempo para mais perguntas esses movimentos ondulantes vieram com a dança oriental these movimentos came with the oriental dance Arabian Arabian dance Daniele Verli is asking if if this movement where the relation with the movements um well maybe Catherine Dunham doesn't relate them those undulations to any kind of eastern movement however Catherine Dunham is inspired by the Indian dancer Udai Shankar especially his isolations of the head she borrows this from East Indian dance and when she's in Trinidad there are many immigrants from India to Trinidad who mix with African culture and she notices certain differences in movements and spirals in particular in how she notices that influence from South Asia so there's a little bit of South Asian influence in her choreography but not too much ela não ela fala que essa relação desses movimentos da dança oriental com a dança da Catherine Dunham é porque provavelmente lá em Trinidad tinha muitos imigrantes árabes muitos indianos perdão muitos imigrantes indianos então ela consegue ver alguns movimentos né esses movimentos que ela fez assim com os braços mas o que ela observa uma relação intensa é com o isolamento né de pescoço dessa dança árabe né dessa dança digamos mais oriental ela já teve oportunidade de ver alguma dança da Mercedes Larissa is asking se sim ela nota alguma herança da Dunham na técnica de Mercedes Larissa is asking if Dunham had seen some some presentation of Mercedes and what can you relate of legacy in Mercedes dance you know I do not know when I went through Dunham's archives I did not see her mention seeing a show of or the dancing of Mercedes what she does mention about Brazil are going to candomblé ceremonies and and also being influenced by the music of Dorival Caimi so the archival record doesn't mention Mercedes as much but I'm I don't so I don't know exactly I would love someone to do that research então Larissa sua vez de fazer essa pesquisa ela falou que quando ela vai nos arquivos ela não vê assim uma menção específica da Mercedes mas ela adoraria que alguém fizesse essa pesquisa e o que ela menciona na verdade sobre o Brasil que ela não fala muito especificamente mas o que ela menciona é do candomblé e de Dorival que ela é super influenciada pela música de Dorival Caimi e a Vanja Basto está perguntando com relação com a religiosidade what is the connection of the religious candomblé ah well um I it's always an interesting question how do you translate religious dance for a theatrical stage presentation right what are the ethics of doing that and you know the question comes up can you be possessed on stage because she showed rituals of possession and from what her dancers have told me you know you don't exactly replicate the ceremony but they sometimes did feel a sense of spiritual transcendence when they were dancing in Catherine Dunham's choreography people oh nossa que incrível ela falou que é uma questão interessante né essa relação da religiosidade principalmente quando você coloca né os termos dança religiosa ou a própria incorporação né porque quando eles estão em cena ela falou que alguns eles eles tem uma certa incorporação, né, então alguns sentem uma conexão ali com o divino e tal, então é bem por aí, Van, já respondemos? Ela respondeu? Ela conseguiu contemplar aí a sua pergunta? Marcos, is saying that it is very common isolation on the Dunham techniques, it's a try to explore the multiple possibilities of the body and value the spine, value the... Yeah, yes, the Dunham technique incorporates lots of isolations and in order to teach the dancers to move polyrhythmically. So if you could figure out how to move your pelvis at a different rhythm from your head, at a different rhythm from your feet, or, you know, you're doing a slow arm, but your hips are going in a circle eight, right? So, Dunham felt that isolation were the best way to teach her dancers polyrhythm. She said that she said that this is the best way of the isolation, the best way of you to work polyrhythmia, because at the same time you're moving your head to one side, your head will go to the other. So, there's a turn of the pelvis, there's a head, you turn to one side, and your head will go to the other. You work this rhythm de várias formas no corpo todo. Então, com o isolamento você consegue realmente ter essa habilidade, né? Então, ela trabalhava bastante isso. The power of the pelvis, yes. Any other questions? It's a kind of counterpoint. Oh, I had a question for you. What is your personal connection? Have you ever visit Brazil when you do plan to come? And if your researches go through Mercedes Batista? I would love to come visit Brazil. I have not been to Brazil. For the research for this book, most was done in the United States, but I decided to go to Haiti because Haiti was so important to Catherine Dunham. So, I went to Haiti and spent time there and interviewed people, visited her. She had a house, an estate in Haiti. I visited there and spent time there. And I would love to come to Brazil and delve more into her relationship with Mercedes and also the other inspirations she got from Brazil. Samba also influenced her as well. and she has her drummers, Dundam technique includes drummers playing samba rhythms a lot. So, there's more research to be done to know more about the influence of Brazil. of course. Legal. I asked to ask for her what are the relations first, if she already visited her or has wanted to conhecer the Brazil and what is the research of her she has had any moment of relationship with Mercedes? She said she has great love to meet here the samba and the percussion and that she went to Haiti when she wrote a book and visit the house in Mercedes in which Catherine Duham was there in Haiti? You said a serpent Daniela is asking if there's another animals in characters in this technique. Not so much. However, from African American social dance in the United States a lot of the early social dances were called animal dances because they were influenced by movement of various animals and those social dance movements work their way into denim technique and jazz dance so not directly you can't see the chicken anymore right but then maybe you can see this even if it's not like this anymore so that there's there's legacies of Africanist movement vocabularies through the southern United States into black social dance in America that Catherine Dunham incorporates so not not exclusively but but deeper influence Yes Yes there's this relationship in the dance afro-americana with these other animals so they give example of the gal you can't see more movement of the gal but you can see a extension of the tórax you can see some movements that have been refined through all this time passando por toda essa experiência no corpo gente deixa eu ver aqui se tem mais Catherine foi fundamental na vivência de Mercedes a polirritmia as questões sociais fazer tudo isso em corpos afro-diaspóricos adultos Catherine Dunham maybe compreended as a contemporary dance technique or postmodern dance I would say just based on my definition I think of it as a contemporary dance technique that's fully alive in its moment I would say it is not postmodern because to me postmodern implies at least in a United States context a return to pedestrian movement Catherine Dunham was about commitment to the rigor of the form her dance technique had a lot of structure to it a lot of virtuosity so I wouldn't necessarily call it postmodern but I would call it contemporary she said she there in the United in the referential of dance postmodern it would not fit the dance se encaixa mais nessa questão da dança, da técnica mais contemporânea, porque uma tem essa questão do rigor da forma, né, e a outra não. Você poderia citar alunos da Catherine, que foram colegas da Mercedes, e se atualmente realizam algum trabalho em dança, o Álvaro, obrigada, Álvaro. Álvaro is asking if you could say some Catherine fellows that was Mercedes fellows, too, and if they realized some work together in dance. No, I don't know, but I know some of the people who are at her school around the same time were Eartha Kitt, you know, Eartha Kitt, the singer, and James Dean, Marlon Brando, the two kind of stars, but also people like Lavinia Williams, Arthur Mitchell danced at her school, he founded the Dance Theater of Harlem, Laverne French, Pearl Bailey, Glory Van Scott from Haiti, maybe he, they came a little bit before Mercedes, but Jean-Léon Destinet, who trained at the Dunham School, and then toured the world with his Haitian Dance Company, Emerante Pradine, who my show, Peter Gennaro, who went on to choreograph West Side Story with Tom Robbins, there are many names, so, I don't know. Muita gente, Marlon Brando, James Dean, e mais um pessoal do Haiti também. Gente, ficaríamos a tarde inteira aqui, né, conversando, mas vai ter agora a oficina com a Rachel Taverri, então fiquem aí, na verdade, eu vou ter que me despedir aqui, né, de vocês, foi um prazer estar aqui, fiquei um pouco nervosa, porque era muita, muita novidade, é a primeira vez que eu estou aqui mediando, né, enfim, e quero agradecer, então, a presença de vocês, quero agradecer aqui os comentários, as perguntas, agradecer a Joana de Das, agradecer toda a organização do evento, por estar aqui nesse evento tão necessário, né, louvando a pessoa da Mercedes Batista, um momento que é tão importante aqui, principalmente para a universidade, né, estar aqui fazendo a chamada dessa dança afrodiaspórica, então é muito importante aqui para a gente sempre trazer bastante axé para essa internet aqui, Joana, thank you so much for participating here with us, and sorry about the connection, the instability, sorry about my English, thank you for doing the translating, it's very hard work, oh, thank you, and now we're going to the workshop with Raquel, so, então, para aqueles que se inscreveram, vai ter ali um link no Zoom, para, direto para a oficina, ok, e no próximo, amanhã vai ter mais, hoje é o primeiro dia, mas amanhã vai ter muito mais coisas, vai ter mais oficina também, várias outras palestras, e vai ter um documentário também, bem legal sobre samba, então, é isso, gente, se inscrevam aqui como ouvintes no Simpla, muito obrigada a todos, thank you so much, Joana, thank you, hi everybody,